do Encontro UAU 59 sobre como é que você pode montar palestras UAU. Eu vou apresentar para você o quarto ponto, montando uma palestra. A gente começa pela conclusão, depois o assunto central e depois a introdução. Existem alguns elementos que permeiam esses três pontos de uma apresentação. Um deles, em especial, eu vou destacar aqui para você, é a utilização de músicas. Por que a utilização de músicas? Porque música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Tem música para depressão, para bad, tem música para balada, para pegação, música para suspense, música para o que você quiser. Numa palestra, você imagina uma palestra como um filme, que tem a sua trilha sonora. Então, naquele momento que você quiser gerar um momento de tensão, de suspense, entra uma música. Naquele outro que você quer gerar algo mais inspirador, da pessoa se conectar com o seu eu, é outra música. Naquele momento que você quer elevar energia, é outra música. Junto com a música, eu vou mostrar daqui a pouquinho nos slides, inclusive como eu faço, no terceiro ponto. Segura aí. Junto com a música, vem a sua oratória UAU. O que eu vou pegar aqui para você como oratória UAU? Eu estava falando aqui há minutos para você sobre a música. Quando eu estava te explicando sobre a música, todo o meu corpo, todo o meu olhar, o meu tônus muscular, ele passava aquela emoção. E detalhe que eu ainda estou fazendo isso segurando uma caneta, vou soltar a caneta agora. Então, eu falei para você assim, ó, uma música mais tensa, que gera um suspense, a minha mão ela ficou mais tensa. Isso vaza através da câmera, isso chega do lado de lá para a pessoa. Então, por isso, volta a falar, você saber falar em público online é extremamente importante, extremamente importante. Quando eu falei de você colocar uma música mais suave, o meu gesto era mais suave, a minha expressão facial era mais suave. O meu tom de voz era mais suave. Você também precisa cuidar disso durante toda a sua apresentação. Vamos lá para mais um ponto de destaque, que são os slides UAU, obviamente. Antes de eu falar para você dos slides UAU, deixa eu fazer uma pausa aqui. Talvez você que esteja assistindo no replay não vai saber qual é a pausa, mas aí já fica no seu radar para você se organizar e assistir aos nossos encontros UAU, UAU, vivo, segunda-feira, duas horas da tarde. O link do canal do Telegram vai estar na descrição desse encontro, desse vídeo, para você poder fazer parte e ficar sabendo sempre das novidades, combinado? Vamos continuar então. Então, play, eu estava falando para você que o ponto 4, a conclusão, assunto central, introdução, existem aspectos em comum, utilização de música, da oratória UAU e dos slides UAU. Então, agora, o que eu vou fazer para você? Eu vou compartilhar a minha tela e eu vou fazer um overview de alguns pontos dos slides, para você analisar isso daqui acontecendo. E na hora que nós chegarmos no terceiro pilar dessa nossa live, desse nosso encontro UAU, eu vou te mostrar a junção de tudo isso, como é que foi que eu fiz, tá bom? Inclusive, a galera que participou da palestra recebia um material antes. Olha só, Ju, tira esse comentário da tela, por favor. Recebia um material antes, por exemplo, esse daqui que está nas minhas mãos. Outra coisa bem interessante é que todo mundo estava participando do evento, cada um na sua casa, tudo online, tá, gente? Com a camiseta do evento. E eu também estava com a camiseta do evento. Então, são detalhes do método efeitual que fazem a diferença. Vamos lá, vou pôr aqui na minha tela para você alguns slides. O evento, ele já estava acontecendo, então, eu não era a primeira palestra do dia, teve ali um momento e eu entrei. Então, normalmente, quando eu faço uma palestra assim, existe um slide de capa que é para a galera ir entrando e uma música tocando. Qual música que eu toco, que eu escolho? Depende do estado emocional que você quer gerar, como eu expliquei anteriormente. Então, olha só, esse aqui é o slide de capa. O que a gente tem nesse slide de capa? Vou aumentar para a gente conseguir ver com bastante clareza, tá bom? Nós temos o logo da empresa, logo ali no meio, uma frase de bom dia, e o bom dia, com um monte de ah, não é à toa, é porque é a energia que eu estou passando. Uma imagem que tem a ver com o contexto da empresa, então, eu estou falando de um moinho, tudo a ver ali, a imagem do campo, do grão, do trigo. Nós temos, no outro cantinho, o logo do UAU Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa. E nós temos, aqui nesse espaço aqui, eu vou aumentar para você, peraí. Aqui, a gente tem o logo, a arte, que foi criado para esse evento em especial. Por que eu estou te mostrando isso? Porque quando eu falo em slides UAU, existe todo um conteúdo estratégico que tem que fazer parte do slide. Então, quando você olha o slide de capa, não é um slide de capa qualquer, é um slide de capa estratégico. Tá bom, família? Então, isso daqui é importante você ter aí no seu radar. Não é um slide qualquer, é um slide estratégico. Agora, eu vou mostrar para você um outro slide. Deixa eu ver aqui. Esse aqui? Não. Esse aqui. Esse. Esse slide aqui, na variação desse para esse, entra uma música. Você pode pôr a música dentro do próprio slide, ou você pode pôr a música, igual eu faço aqui com você no encontro ao abrir no Spotify, por exemplo. Eu tenho uma conta paga no Spotify, eu compartilho a música e a galera utiliza. Quando você for utilizar a música, você sempre vai ter em mente qual é o estado emocional que eu quero gerar. Outra coisa importante, se você vai fazer, por exemplo, numa live aberta no canal do YouTube, você tem que estar ligado no direito autoral da música também, porque corre o risco do seu vídeo ser bloqueado. Ah, não, é uma plataforma fechada, é pelo Zoom, é pelo Teams, é pelo Meeting. Aí, tudo bem, tá bom? Mas você sempre tem que estar ligado a isso para pagar os direitos e destinar os direitos autorais da música. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para o começo. Olha, eu falei que esse era o slide de capa, só que esse aqui é a capa da palestra. Então, o que eu tenho nesse slide? Essas três cores aqui na lateral. Consegue ver essas três cores? Deixa eu aumentar de novo, peraí. Então, essas três cores, azul marinho, branco e esse amarelo aqui. São as cores que fazem parte da identidade visual do cliente, da empresa. Essa imagem aqui é a imagem que eu escolhi como tema, já já você vai entender o porquê. Aqui eu tenho o logo do evento específico que eu estava palestrando, desse evento que a empresa faz uma vez por ano. E o título da palestra, que é o título que o cliente havia me pedido. O protagonismo e os sonhos. Então, da onde que a gente tirou o título? Lá, quando eu perguntei para o cliente qual o resultado que ele queria. Qual o resultado? Ah, então, para esse resultado, vamos colocar esse título? Então, por isso que as perguntas do resultado são muito, muito importantes. Agora, deixa eu contar um detalhe para você sobre essa imagem aqui que você está vendo, essa criança, sobre uma maleta ali voando. Quando eu pego essa imagem, na verdade, ela é desse jeito aqui. Espera aí que eu vou mostrar para você. Eu vou duplicar esse slide aqui, só para eu mostrar isso para você. E depois eu arrumo, tá? A imagem, na verdade, família, ela era desse jeito aqui. Por que, por que que eu não utilizei a imagem desse jeito? Por que que eu fiz esse movimento aqui que eu mostrei para você, ó? Eu fiz isso, a imagem era assim e eu fiz isso daqui. Por que eu queria que o dedinho da menina estivesse apontando para o lado direito e não para o lado esquerdo? Nossa, meu Deus, por que isso? Quem é meu aluno sabe, eu ensino o seguinte. O cérebro, ele organiza passado e futuro em direita e esquerda. O passado está do lado esquerdo. O futuro está do lado direito. Vamos dar um exemplo? Ah, você está no 1, você quer ir para o 2. Passado, futuro. Então, essa imagem, vou pôr aqui na tela para você de novo, por isso que eu falo que slides, o alto, tem toda uma estratégia por trás. Eu queria que o dedinho da menina estivesse apontando para o futuro. Para o futuro e não para o passado. E a imagem original, o dedinho dela estava apontando para o passado. Então, o que que eu fiz na hora que eu fui montar os slides? Nossa, mas é você quem monta os seus slides? Sim, eu tinha a imagem original desse jeito e eu virei a imagem para a tela desse jeito. Outra coisa, vou falar de imagem para você, uma dica extra, rapidinho. Eu clico aqui em cima, em formatar a imagem. Deixa eu aumentar a tela aí para você. Eu toco aqui em cima, em formatar a imagem e eu posso fazer de vários jeitos. Coloco borda, coloco essa bordinha cinza, como se fosse uma sombra. Eu posso pôr ela de ladinho. Então, a que eu gosto de usar é essa daqui. Essa bordinha cinza. Por que que eu estou falando isso para você? Porque existe um método para você fazer slidesual. Tá bom? Então, vai montar a sua palestra. Começa pela conclusão, monta o assunto central e a introdução. A conclusão, ela é mais curta. O assunto central é a parte mais longa. A introdução, ela também é mais curta. Utilize músicas, utilize de uma oratória UAU. Principalmente, saiba falar em público online. Tá aí a oportunidade do FPO para você. E faça slides UAU. Por que fazer slides UAU? Porque o slide é um recurso a mais para manter a atenção do público do início ao fim do que só você ali falando. Combinado? Quero saber se até esse momento agregou valor. O que que você vai pôr para eu saber? Hashtag valor. Não. A gente vai fazer outra hashtag. Você vai pôr aí. Hashtag momento. O tanto de O que você colocar na hashtag momento. Eu vou saber que essa parte do conteúdo gerou, nesse momento, gerou valor para você. Então, vamos lá. Deixa aí nos comentários, hashtag momento. Agora, volto a dizer, você está assistindo esse vídeo no replay. Chegou até aqui, você está falando, meu Deus do céu, o vídeo está acabando. Mas eu quero mais. Aproveita, porque nesse canal do YouTube tem um monte de conteúdo para você se desenvolver. E põe na sua agenda, toda segunda-feira, duas horas da tarde, horário de Brasília, nós temos o nosso encontro UAU, onde você tem isso e muito mais ao vivo. O link está aqui na descrição desse vídeo.